Tá chegando um Jota diferente! Tem a sua cara, o seu jeito e o melhor, facinho de ser seu! Chegou o Solaris Mais Viver! Dois quartos sendo uma suíte! Infraestrutura para ar-condicionado split! Varanda no apartamento superior e jardim com até 18 metros quadrados no térreo! E mais segurança 24 horas e lazer completo! Ah, e com aquele precinho diferenciado! Solaris Mais Viver é diferente! Realização Jota Nunes Construtora!